O dinheiro do aluguel é um dinheiro jogado fora. Consegue sim sair do aluguel, guardar um dinheiro, investir com um projeto de determinação para comprar um imóvel. Consegue sim sair do aluguel, é só querer. É um passo que a gente dá que é inesquecível para a vida da gente, além da gente ter uma coisa que é nossa. É só ter fé, determinação. Não pode ter medo do investimento, não pode ter medo de olhar para frente e correr atrás daquilo que você quer. No dia da entrega da chave foi muito bom, muito legal. O dia que caiu a ficha que realmente eu tinha comprado o meu apartamento. A Tenda Representa para mim é uma empresa que me deu uma oportunidade de comprar o meu imóvel. Foi a única construtora que adequou o meu perfil, facilitou muito a entrada. O corretor que nos atendeu também ajudou muito, muito, muito. E para mim, a Tenda hoje, eu não tenho o que reclamar. A única coisa que eu tenho é agradecer por eu ter conseguido comprar o meu imóvel, que as pessoas acham que é impossível, mas quando a gente tem determinação e garra, a gente consegue. Então a gente vê que a Tenda hoje, para a gente, é a realização de uma conquista, um sonho. A gente poder andar de cabeça erguida e falar para qualquer pessoa, a gente tem o que é nosso. Música Música Legenda Adriana Zanotto